É louvável a atitude deles, porque nós vivemos numa sociedade em que muitos jovens não têm muito essa preocupação. Então, assim, são jovens que nós admiramos muito, porque eles disponibilizam o seu tempo, muitas vezes até no domingo, no feriado, para estarem buscando ajudar pessoas que não são nem parentes deles, mas que eles estão fazendo uma ação que é maravilhosa e é louvável, porque são pessoas que dedicam seu tempo voluntariamente e mostram o que é ser uma pessoa sensível, sensível ao próximo, à causa, a uma causa que é tão difícil ainda e muito desconhecida. Então, esses jovens, a gente bate palma para eles, para o grupo Anjos Sem Asas, por estarem fazendo todo esse trabalho voluntário em prol dos autistas da Ama do Piauí.